Fala galera, e a Cardano que recentemente bateu sua alta histórica aproximadamente em 2,95€ Você sabe o que irá acontecer com a Cardano? Quais são as possibilidades? Tem muito analista falando que a Cardano muito em breve pode passar os 3 dólares Será que isso é possível mesmo? Fica comigo que eu vou te passar todas as atualizações que acontecerão com a Cardano E também porque eu ainda estou muito otimista com a Cardano Mesmo ela registrando uma alta de quase 200% em 40 dias Então vamos conversar sobre isso após a vinheta, beleza? Bom, muitos analistas têm falado sobre a possibilidade da Cardano muito em breve romper os 3 dólares Por que isso poderia acontecer? Bom, no próximo dia 12 de setembro teremos a atualização da Hard Fork Alonso para a Cardano Onde possibilitará a criação de apps, de aplicativos descentralizados dentro da blockchain da Cardano Isso é bem interessante porque a Cardano hoje, especificamente hoje, ela não tem uma grande usabilidade Porque você não consegue fazer nada com a Cardano É claro que você pode gerar renda passiva, colocando em stake as suas Cardanos Tirando isso, não há nenhuma possibilidade Porque outras blockchains como a Binance Smart Chain, do Ethereum, a Atom, a Avalanche Entre outras blockchains tiveram uma explosão muito grande E consequentemente o token de governança, ele também teve uma explosão muito grande Em número de adoção e também um crescimento exponencial Porque eles têm usabilidade Então tudo que você vai fazer a partir da blockchain Vamos supor, da Avalanche Você precisa ter a criptomoeda Avax, Avalanche Então isso trará várias possibilidades para a Cardano também No próximo dia 12 teremos a atualização da Alonso E provavelmente no próximo dia 1 de outubro Teremos a criação de contratos inteligentes dentro da blockchain da Cardano Isso acaba me deixando muito otimista com tudo o que virá acontecer com a Cardano Mesmo ela já tendo registrado uma alta de aproximadamente 186% Nos últimos 45 dias 40, 45 dias Desde o dia 20 de junho Quando ela bateu aproximadamente 1 dólar 1 dólar e... 1 dólar e 3 Mais ou menos esta região Então a Cardano ela teve um crescimento muito grande Devido a toda essa especulação Sobre os contratos inteligentes dentro da blockchain da Cardano Mas eu acredito que ela tenha margem para subir um pouco mais Agora a Cardano Deixa eu atualizar aqui Mas ela está batendo aqui nos 2,78 2 dólares e 78 Lembrando que a Cardano também ficou muito tempo para entregar os contratos inteligentes Isso causou um certo desgaste também Em cima da comunidade cripto Mas ela está vindo e está vindo com muita força É claro, eu não consigo especificar isso para vocês Quanto a Cardano custará no futuro Mas eu posso falar para vocês que é um ótimo projeto Um projeto descentralizado Ao contrário de outras blockchains A do Ethereum também é uma blockchain 100% descentralizada A Cardano também é uma blockchain 100% descentralizada Binance Smart Chain centralizada Solana centralizada Entre outras redes centralizadas também Então a Cardano ela tem esse diferencial também Então vale a pena a gente estar especulando em cima da Cardano Porque a Cardano ela terá usabilidade Ao contrário de hoje que a única usabilidade que você encontra na blockchain da Cardano É sim você colocar suas criptomoedas em stake e ganhar renda passiva Agora a possibilidade de criação de novos tokens dentro da blockchain da Cardano Na minha opinião fará ela explodir para cima em adoção também Beleza? Então por isso que eu continuo muito bullish na Cardano Deixa aqui nos comentários Você acha que no final do ano No final deste ciclo Quanto que a Cardano poderá estar custando Eu faço a minha previsão Acredito que ela pode subir mais 100% Eu espero na região de 5 a 6 dólares A Cardano no final deste ciclo É claro que tem pessoas que são mais otimistas Mas também o projeto é sensacional E por isso que consegue levar o pessoal a se tornar muito otimista Em cima do projeto também Beleza? Galera então era isso que eu queria trazer Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu like Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos E até a próxima Fui!